É, 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 bye bye Julie É, 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 oh, oh, oh É, 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 é Bye bye Julie, nunca mais vou te esquecer Tem coisas na vida que brilham mais que tudo E nada pode apagar São fotografias que ficam girando na mente O filme da gente Já tô morto de saudade de você Já tô morto de vontade de te ver Já tô morto de saudade de você Nunca mais eu desci, nunca mais vou te esquecer É, 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 bye bye Julie É, 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 oh, oh, oh É, 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 bye bye Julie Nunca mais vou te esquecer Bye bye Julie 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 Bye Julie Bye Julie Bye Julie Bye Julie Bye Julie